Olá, bom dia, boa noite. Mostrar mais uma encomenda que tá saindo aqui. Essa encomenda foi de roupinha, vestidinho de pet, tá? Vestidinho pra cachorrinha. Ela pediu um desse daqui de soft. Ela pediu esse vermelho. Ele tem forro aqui, ó, gente. Assim, o vermelho. Esse aqui de florzinha, com aço. Outro vermelho, que ela vai dar de presente. E esse daqui. Aí, ela pediu também lacinho. Aí, eu fiz assim, ó. Lacinho, que é um achitos, então tem que ser lacinhos pequenininhos. Combinando. Eu fiz pequeno e fiz maior, né? Vai que, né? Esse. Esse. Tudo combinado. A cachorrinha dela, ela é dona de salão de cabeleireiro, gente. Vai ficar chiquérrima lá, né? Fazendo propaganda, que é bom. Agora, eu vou embalar e vou pôr na caixinha. Ó, coloquei aqui no saquinho. Coloquei aqui. Esse aqui, né? Coloquei ele dois em dois. Uma apertadinha. Coloquei os lacinhos, os menorzinhos aqui. E os um pouquinho maior aqui. Aí, eu vou fechar a caixinha. E vou... Fechei e coloquei, ó, a lacinha. Esse daqui não vai no correio. Esse daqui, eu vou entregar, né? Pessoalmente. Vai ser no delivery. Então, por isso que eu não vou embalar e eu só coloquei essa fitinha, tá? Então, se você gostou, curta, compreta e compartilha. E segue aí pra algumas dicas de costura. E quem quiser pode também conhecer minha lojinha lá na Shopee, tá? Que é Bonequinhas de Luxo. Um super beijo e bora trabalhar!